Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia aqui, olha isso gente é a surpresa de óleo, é brigadeiro de leite ninho recheado de óleo, olha só como fica por dentro que delícia, super macio, super cremoso, muito gostoso e perfeito para você vender tanto na rua como por encomenda então acompanha o vídeo que é uma receita super fácil, mas que vende muito e no final também eu vou dar sugestão de preço para vocês bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é um brigadeiro de leite ninho eu já tenho a receita desse brigadeiro aqui no canal, se você quiser ver ela mais detalhada, mais explicadinha eu vou deixar linkado aqui embaixo para você poder assistir a receita completa, mas eu vou falar aqui para vocês como que faz também eu coloquei numa panela uma colher de margarina com uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e quatro colheres bem cheias de leite em pó, você pode usar o leite ninho ou você pode usar um outro leite em pó de boa qualidade eu gosto de misturar bem esses ingredientes antes de levar para o fogo para não empelotar então você mistura bem ele na panela e depois leva para o fogo e deixa cozinhando ali até atingir o ponto de enrolar qual que é o ponto de enrolar? quando ele chega naquele ponto de que começa a desgrudar do fundo da panela você cozinha por mais dois minutinhos até ele dar mais uma engrossada e quando você passa a espátula no fundo da panela o recheio demora a voltar para o meio, esse é o ponto de enrolar e depois que esse brigadeiro esfriou, eu tiro o plástico filme de cima e eu vou fazer um pouco de enrolar agora nós vamos enrolar. Então, como que a gente faz? Pega 60 gramas de brigadeiro, é bastante mesmo, gente, porque ele fica bem grande. Então, você pega 60 gramas de brigadeiro e coloca a bolacha Oreo no meio. Você abre esse brigadeiro, coloca a bolacha Oreo no meio e vai fechando. Pode ser bolacha Oreo ou negresco. Aqui eu usei a bolacha negresco. Ela costuma ser mais barata e eu acho tão gostosa quanto. Então, você fecha bem direitinho, dá uma moldada aí com a mão para ficar bem redondinho. E depois você passa esse brigadeiro no leite ninho. Quando você estiver passando no leite ninho, aproveita para dar mais uma moldada nesse brigadeiro para ele ficar bem certinho, bem redondinho, bonitinho para você ficar com uma apresentação boa. Você pode passar também esse brigadeiro em outros tipos de confeito. Pode passar, por exemplo, na bolacha, na própria bolacha triturada sem o recheio. Você tritura só a casca da bolacha. Você pode passar o brigadeiro nesse confeito também, nessa casquinha da bolacha. Você pode fazer, ao invés de um brigadeiro de leite ninho, fazer um brigadeiro branco e passar nessa bolacha, nesse farelo da bolacha. Você pode fazer também um brigadeiro preto e passar num granulado preto, ou então num confeito de flocos preto. Então vai aí do que você quiser fazer, dos sabores que você quiser fazer. Mas, na minha opinião, a combinação perfeita é leite ninho com óleo. Para mim, ficar perfeito fica maravilhoso. Então, gente, olha só. Ficaram prontos. Deram sete surpresas de óleo. Olha só. Que lindas que ficaram. Fica bem grandão. Deu sete. E eu falei para vocês que eu ia falar o preço de venda, né? Da sugestão de preço. Essa receita, ela saiu por R$11,00. Mas, é como eu falei, esse é o meu custo com o preço que eu pago nos meus ingredientes. Eu gastei R$11,00 para fazer sete surpresas de óleo. Então, cada um saiu por R$1,60. Eu sugiro a vender por R$5,00 cada um. Ou R$4,50. R$4,50 dá para vender, dá para ganhar legal. Porque sai R$1,60 cada um. Você vai colocar ele num saquinho de plástico com a sua etiqueta. Olha só, gente. Para vocês venderem, dá para fazer assim, ó. Coloca no saquinho e com a etiquetinha. Essa etiqueta aqui, ela está com o nome de Rede Confeitaria, porque é a empresa que eu tenho com a minha mãe, que a gente trabalha junto, né? Nós estamos unindo tudo com a Adri Ferreira Brigadeiria. Mas, a gente ainda tem algumas etiquetas aqui, por isso que eu pus essa. Olha só. Fica bem bonitinho, com um saquinho bem delicado. Olha, ele é bem grande, tá vendo? Tem 60 gramas de brigadeiro, mais a bolacha. Você vende a R$4,50, R$5,00 sossegado isso daqui. Então, eu vou experimentar aqui para mostrar para vocês como que ele fica por dentro. Olha só. Ele fica bem gordinho, tá vendo? Bem, ele fica bem grande, ó. Dá para vender a R$4,50 sossegado isso daqui, porque se você vende um brigadeiro a R$2,50, R$3,00, gente, tem 60 gramas de brigadeiro aqui. Então, são dois brigadeiros. Então, dá para você vender a R$5,00 isso aqui. Vou experimentar aqui para vocês para mostrar como que ele fica por dentro. É muito bom, mãe. Hum, olha isso. Mãe, fala pra mim, mãe. É muito bom. É muito bom. Olha só. Hum. A Manu está aqui falando que é muito bom, gente. A Manu e a Isabela. Olha só. Que delícia. Esse brigadeiro, ele fica bem cremosinho. Fica uma delícia. E com a bolacha Oreo, fica essa mistura de textura. O cremoso, macio, com o crocante da bolacha. Olha só, gente. Fica bastante brigadeiro com bastante bolacha, né? É muito bom. Então, façam. Vocês vão conseguir vender legal isso daqui. Isso aqui para vender na rua é excelente. Você coloca no saquinho. Fica a coisa mais linda. Dá para você vender bem. Agora, né? Que a gente está nesse momento que é bom não vender coisa que fica muito exposta. Isso aqui dentro do saquinho fica bem legal de você vender. E é uma delícia. Quem não ama bolacha Oreo e bolacha negresco, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí se você curtiu. E se você fizer essa receita, posta lá no Instagram e me marca, canal Dri Ferreira, para eu saber que você usou essa receitinha. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.